Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257 9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Encontro com Cristo Olá, que neste momento você possa realmente sentir o abraço caloroso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repetindo no seu coração Eu te amo, eu vim por causa de você. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e repita comigo Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra São Paulo Acompanhe-me também no Face, Padre Alberto Gambarini Você terá orações, mensagens e também as nossas transmissões ao vivo Aos domingos, a Missa do Santuário 10 horas da manhã e as quartas-feiras o nosso grupo de oração Eu estarei esperando por você Santo Alberto Magno diz Quanto maior e mais persistente for a sua confiança Mais abundantemente receberá o que pedir Peçamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozamos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Qual é o segredo para a gente se conectar com Deus? A Bíblia nos ensina que é a fé Não se trata de algo qualquer Mas da confiança Que faz a gente se entregar Sem receios ao seu infinito amor Por isso é necessário dar o primeiro passo Um exemplo muito forte desta verdade É o testemunho de Abraão Ele teria todos os motivos Para não seguir a voz de Deus Era uma pessoa de idade avançada Como também a sua esposa E por isso não estavam mais em condições Para correr riscos Entretanto Em Hebreus 11,8 Lemos Foi pela fé que Abraão Obedecendo ao apelo divino Partiu para uma terra Que devia receber em herança E partiu não sabendo para onde ia Para partir Abraão precisou enxergar o sonho de Deus E ser tocado pelo seu amor Tudo parecia ser contrário da promessa de Deus Entretanto Entretanto Abraão viu A nova terra A multidão de filhos espirituais E por isso Deu o primeiro passo Abraão Partiu Não sabendo para onde ia Nem sempre Na vida Tudo é claro Como dois mais dois Igual a quatro Mas se confiamos No amor e no poder de Deus Teremos a coragem suficiente Para andar para a frente Não diga Eu não sou Abraão Se a fé chegou até você O responsável foi o gesto de Abraão Permita que o Espírito Santo Entre Em sua mente Em sua vontade Dando a você a coragem Para dizer Se Abraão conseguiu Eu também Posso Deus maravilhoso Deus bendito Que o Espírito Santo Tire do coração Toda a sensação de fracasso E desânimo E que o Espírito Santo Dê A fé viva Para cada um Destes meus amigos E amigas Para que possam Viver a sua vida Como o melhor Presente de Deus Amém Creia Deus neste momento Está abençoando A você Fique comigo No final do programa Eu estarei orando por você E abençoando A água Você está se preparando Para o mês de Maria Em maio A igreja está em festa Pois dedica todo este mês A mãe do Salvador E nossa mãe Maria A mensageira do céu Padre Alberto Padre Alberto Nos ensina Tudo o que um cristão Precisa saber Sobre a escolhida de Deus A cada página Seu coração Proclamará As maravilhas Colocadas A sua disposição Pelo sim total Desta mulher Maio com Maria Este livro Este livro te ajudará A entrar em íntima oração Com nossa mãe Imitando a cada dia As suas virtudes Vivencia este encontro De conhecimento E intimidade Adquira estes livros Em nossa loja virtual Loja Encontro Com Cristo .com.br Ou nas melhores livrarias Perto de você Para o programa Encontro com Cristo Continuar no ar A sua doação É importante Ela se transforma Em benção Para você E outras pessoas Por isso Doe Quanto você puder E nós estaremos Anunciando O Evangelho Do fogo Do Espírito Santo E é muito fácil Você pode Entrar no nosso site Encontro com Cristo .com.br Do lado direito E faça a sua doação E você escolhe Uma das maneiras Para se tornar Um nosso colaborador Ou telefone De segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Lembre-se É com você Que nós vamos Anunciar O Evangelho Conquanto você puder Obrigado A benção da água Com padre Alberto Gambarini Hoje nós vamos fazer A oração Para vencer A maldade Dos inimigos Não permita Que o mal Que os outros Tentam fazer Contra você Tire A sua paz E a coragem Para continuar Caminhando Entremos Na capela De Nossa Senhora Dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Que você possa Colocar a mão No seu coração Para pedir Esta proteção Contra Os inimigos Deus maravilhoso E Deus bendito Neste momento Eu estendo as minhas mãos Sobre todos aqueles Que estão com esta mão No coração Eu peço Que os teus anjos Possam defendê-los Contra todos Os inimigos E abençoa Esta água Para que seja O sinal visível Desta proteção Do céu Amém Beba Um pouco Desta água Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Defenda você Da maldade De todos Os seus inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria A primeira e mais importante novena foi pedida por Jesus E o seu efeito foi o derramar do Espírito Santo na sala do cenáculo em Pentecostes O Papa Leão XIII Recomendou a igreja preparar a festa de Pentecostes Com a novena do Espírito Santo Ela pode ser rezada em qualquer tempo Quando se está precisando de força Renovação espiritual E milagres Você quer pedir a Deus Para que derrame o Espírito Santo em sua vida Então reze com o meu livro Envia o Espírito Santo Novenas de Pentecostes Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra nas melhores livrarias católicas E também através do telefone De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 0 operadora 114667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Envia o Espírito Santo Novenas de Pentecostes Para receber o fogo do céu O programa Encontro com Cristo Está no ar Graças a você Que nos ajuda com a sua Colaboração fiel Quer nos ajudar também Entre em contato conosco Pelo telefone Ou em nosso site Deus abençoe A você E o seu dia Venha com Cristo Se encontrar Na força da palavra Que é a verdade Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo